A Maria Solisec é uma italiana muito divertida e a grande sacada dela foi que ela resolveu aplicar Legos em bolsas. A coleção de verão de 2016 se chama Rainbow Tribes. Pela primeira vez ela usou miçangas no lugar do Lego e esse bordado com as miçangas é feito na Índia. Uma coisa que a gente tem observado muito nos showrooms de acessórios é que a micro bolsa, que não é nem mini, é micro, é uma febre. Pela primeira vez a Sori fez pulseiras, resolveu trabalhar com bijuteria. Outra tendência, que não é a primeira vez que eu vejo aqui em Milão, são as bolsas com alças destacáveis. Outra tendência, que não é a primeira vez que eu vejo aqui em Milão.